Sábado, eu espero você aqui na TV Crick Brasil, programa Jorge e Lucas. Para, 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 para tudo o que você está fazendo, Jorge. Este programa desse sábado vai pegar fogo. Mas o que é? O entrevistado vai pôr fogo aqui nos estúdios. Esse programa é de, ó, cair o queixo. Eu não posso revelar, mas você não pode perder esse programa, ó. Vai cair o queixo, hein? Fique aí que eu já fui. Então, sábado, eu espero vocês, então, das 10h do meio-dia, no programa Jorge e Lucas, TV Crick Brasil. Até lá!